Fala galera, saudações tricolores, Salto Leão chegando com as últimas do Rei Leão do Brasil. Aqui você fica sabendo de tudo que aconteceu com o Leão do Psi nas últimas horas. A delegação do Fortaleza deixou a Argentina por volta das 17 horas desta quinta-feira, dia 14. De Buenos Aires, o tricolor vai de voo fretado direto para Porto Alegre, onde joga domingo, dia 17, contra o Internacional. Jogo válido pela segunda rodada da Série A do Brasileiro. A Confederação Sul-Americana de Futebol, a nossa Comebol, alterou o horário do jogo entre Fortaleza e Alianza Lima, do Peru. Válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Inicialmente marcado para quarta-feira, no dia 27, a partir das 21 horas. O duelo agora ocorrerá às 19 horas. O local e data permanecem os mesmos. Vamos todos à arena ver o Leão pela Liberta contra a equipe peruana. E quando enfrentar o Fortaleza, o time peruano terá um tabu para se manter. O Alianza Lima não conquistam a vitória na Libertadores há 25 jogos consecutivos. Esse é o maior jejum na competição atualmente. Foram três jogos em 2012, dois em 2015, seis em 2018, seis em 2019, seis em 2020 e agora mais dois na atual edição. A última vitória foi contra o Nacional do Uruguai em 2012. Depois do Alianza Lima, aparecem equipes como Desportivo Galícia, com 21, Desportivo Tártira, com 20, Clube Esportivo Marítimo, com 19 e Clube Guarani, com 18. E o Tricolor de Aço no Brasileiro, hein? Contra o Inter, o Fortaleza tenta vencer fora do estado após seis meses. O último triunfo do Tricolor, longe do estado, foi em outubro de 21, pela Série A do Brasileiro contra a rebaixada Chapecoense. Em duelo equilibrado e com final emocionante, o nosso basquete, o Carcalaio, sofre a sétima derrota consecutiva na competição. O último duelo será contra a equipe do Brasília, na sexta-feira, dia 15. Meu Tricolor de Aço 2 está disponível nos cinemas de Fortaleza, Maracanau, Cascavel e Sobral. Vamos todos para a tela grande. Galera Tricolor, se inscreve no canal Solto Leão e vem com a gente saber de tudo do nosso amado Fortaleza Esporte Clube. Saudações Tricolores e Solto Leão! Saudações Tricolores e Solto Leão eativesucilas. Saudações Tricolores e Solto Leão e textos Clube.